Gente, eu tô muito feliz de anunciar essa super novidade. Esse é um projeto que eu venho trabalhando há alguns meses já, que é esse novo curso que faz parte da escola de visual merchandising o Beabá das Compras e Araras Perfeitas. Esse é um curso onde eu te mostro três pilares extremamente importantes do processo de uma loja que vende, de uma loja que funciona, que é compras assertivas, precificação, que te dá lucro, que te dá resultado e faz a sua loja crescer e técnicas de exposição de visual merchandising, ou seja, organização dos produtos, das araras, pra que você possa instigar o cliente a fazer combinações assertivas e vender mais de uma peça, ou seja, vender mais como um todo. Nesse curso eu vou te mostrar o passo a passo de como ajustar as compras, a precificação dos seus produtos e a organização da loja. Esse é um curso focado em multimarcas do varejo de moda, principalmente lojas femininas. Aqui as aulas estão todas gravadas, divididas por módulos, as aulas são curtinhas, não é aquele conteúdo maçante, aquele conteúdo impossível de ser aplicável, muito pelo contrário, essa é uma metodologia, é um fragmento que eu tirei da minha mentoria da escola de VM, focado em quem quer comprar, organizar e precificar os produtos de maneira correta. A gente tem as aulas mais ou menos com uma duração de 10, 20 minutinhos, então uma didática bem simples, bem fácil, que é o que eu trago pra vocês tanto nas minhas aulas, quanto nos vídeos do YouTube, quanto nos posts também. Uma coisa muito legal desse curso é uma planilha. Então tem uma planilha que eu monto junto com vocês dentro de uma aula, onde está estruturado todo o mix de compras, Então quantidade de tamanhos, grades, modelos, proporção, de parte de cima, parte de baixo, todas aquelas porcentagens, aqueles números que muitas vezes é tanta informação que a gente não sabe como aplicar, cores que você deve comprar, estampas que você deve comprar, e como você vai estruturar tudo isso dentro de cada arara. Isso tudo está desmistificado dentro desse curso. Então essa metodologia você não encontra em nenhum lugar, porque é a metodologia que eu apliquei ao longo dos anos com os meus clientes e que eu aplico também dentro da escola de Visual Merchandising. E eu tenho certeza que esse é o conteúdo que vai revolucionar as vendas e o visual aí da sua loja também, principalmente pra você se destacar da concorrência e deixar de ser só mais uma lojinha. Eu sou a Vivi, eu sou arquiteto especialista em Visual Merchandising e há quase seis anos eu trabalho com consultorias e mentorias para pequenos e médios lojistas do varejo de moda. Eu ensino marketing de moda e Visual Merchandising. Então essa metodologia você não encontra em nenhum outro lugar. Então se você está buscando acertar o seu mix de compras, se você está buscando como precificar o seu produto de uma forma que você tenha mais lucro e faça a sua loja crescer, se você está buscando como organizar esses produtos nas araras pra realmente criar combinações irresistíveis, araras impossíveis de serem ignoradas, meu amor, você está no curso certo e eu vou adorar te ter aqui e eu vou adorar ser a sua professora. Explicando mais algumas coisinhas do curso, por exemplo, vocês têm acesso a um ano dentro da plataforma e vocês podem tirar dúvidas 365 dias no ano e a gente tem uma equipe de suporte prontinha pra solucionar os seus problemas sempre que você precisar. Então seja muito bem-vindo, eu mal posso esperar pra te conhecer e assim que você entrar, dá o play no Beabá das compras e araras perfeitas e depois já me marca lá no seu Insta, já faz um antes e depois que eu tenho certeza que as suas vendas vão decolar depois desse curso. Um beijo pra vocês! Tchau, tchau!